Sou do fado Como sei Vivo um poema cantado De um fado que eu inventei A falar Não posso dar-me Mas ponho a alma a cantar E as almas sabem escutar-me Chorai, chorai O atas do meu país Troncos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês Não estivessem a meu lado Então, então Não havia fado Nem fadistas como eu sou Esta voz Tão dolorida É culpa de todos vós O atas da minha vida É loucura